É um perigo É um perigo É um perigo Deixa de servir a Deus Fazer vir o inimigo É um perigo Você não pode bregar Para glorificar Outro grande salvador Por isso uma coisa Só presta questão E foi tudo o inimigo Porque nos glorificou É um perigo É um perigo Deixa de servir a Deus Fazer vir o inimigo É um perigo É um perigo Deixa de servir a Deus Fazer vir o inimigo É um perigo Moça do Cerejadão e dele moro Lá na prática da salvação Achei que ele tem que ser cruel Com a força de cruzão Vamos na religião É um perigo É um perigo Deixa de servir a Deus Fazer vir o inimigo É um perigo É um perigo Deixa de servir a Deus Fazer vir o inimigo É um perigo Você pode perder a sua alma Você pode perder a sua salvação E deixar de servir a Deus Fazer vir o inimigo É um grande perigo Na nossa vida Aleluia É um perigo É um perigo